Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES. O Grupo de Educação Fiscal do Rio Grande do Sul, que busca conscientizar a população sobre a importância de fiscalizar os gastos públicos, deu início às atividades programadas para este ano. O seminário de abertura, que ocorreu no Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, contou com a presença de professores, gestores municipais e representantes de entidades sociais. Hoje é um evento de encerramento do ano de 2016 e início das atividades de 2017 para aquelas entidades parceiras, as escolas públicas, cujo principal objetivo é plantar cidadania para as crianças e também as entidades beneficiárias dos incentivos que o Estado propicia. O seminário marcou o início de uma série de encontros regionais pelo interior do Estado, onde serão realizadas capacitações sobre os conceitos de educação fiscal. Toda a receita do Estado, ela decorre da regação de tributos, portanto, da contribuição que cada um de nós, cidadãos e a sociedade gera para o Estado. É importante que ela possa ter consciência desta importância e ela possa controlar, exercer uma efetiva participação na destinação desses recursos que são repassados pela sociedade ao Estado.